Música Sa senhora meu povo do Conceito Sertanejo, tudo bem por aí? Começando mais um Conceito Talk Show, aquela resenha diferente que a gente faz aqui no Conceito Sertanejo e hoje eu estou muito feliz porque eu estou com uma dupla que além de muito talentosa a gente pode considerar também uma dupla amiga, a gente conhece eles já há bastante tempo uma dupla muito talentosa aqui da região de Campinas, eles estão em Nimeira hoje eu estou com o Marcio Douglas, primeiro Marcinho Tudo bem meu irmão? Tudo certo? Bom demais você E parafraseando nosso amigo Benuto, está no ar o Talk Show com o menor orçamento, com os melhores convidados e com a cerveja mais gelada Vou fazer um brinde aqui com meus amigos para começar, fazer aquela resenha diferente Sejam bem-vindos ao Bate-Papo É isso aí Meninos, primeiro obrigado de verdade por aceitar esse convite por estar aqui no Conceito Talk Show a gente se conhece já há muito tempo e ter vocês aqui para a gente de verdade é uma alegria Cara, obrigado primeiramente o convite Como você falou, somos amigos A nossa história já tem um encontro bacana aí Você e o Renato também Obrigado cara, vamos contar um pouquinho da nossa história Isso aí, bom demais né cara Como que está essa volta de pandemia aí? Rapaz, estava Está igual aquele cara lá, estava bom Mas não, está bom demais A gente está O final de ano aí foi muito bom Cantamos bastante Agora estamos nesse meio de campo Mas vamos continuar É uma fase de transição Fase de transição e vamos voltar já já A gente está se acostumando com tudo que está acontecendo ainda Mas tenho certeza que vai ser um ano de 2022 muito bom Exatamente E para vocês também aí que Vocês, apesar de jovens Tem uma história muito grande na música Vocês são de Limeira mesmo? Não, somos naturais de Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais E na verdade a gente pode falar que é de Limeira Que a gente já tem 17 anos Que é, 16 Mais em Limeira que em Minas É Já ficando mais em Limeira do que em Minas Se for contar a idade no total Verdade E Limeira abraçou a gente cara Na época também Hoje a gente tem uma Tem uma história bacana E a gente construiu família também lá na Douglas É, tem família Mas a gente tem filhos lá Lá em Limeira E moram até hoje lá em Limeira Moramos lá até hoje Uma cidade muito boa aqui perto de Campinas E tenho certeza que o público em casa Que está assistindo Que está acompanhando essa entrevista Deve estar se perguntando É Poxa, pode até não conhecer a dupla Marcio Douros Mas já viu com certeza Em algum momento Porque como eu falei Apesar de jovens Eles tem muita história E uma das histórias mais legais Que eles tem até hoje É a participação no The Voice Né cara Acho que foi assim Foi um momento muito incrível Da vida de vocês Eu estava muito próximo de vocês nessa época E também pude compartilhar um pouco Da alegria que foi É Um grande desafio né Mas que acho que no final das contas O saldo foi muito positivo pra vocês né Cara com certeza Foi uma das melhores experiências Que nós tivemos né Participar ali do The Voice Cantar Pra grandes artistas ali né Da nossa música Ao lado de grandes artistas também Que os outros participantes Que você acaba que nem disputa Você vira amigo da turma ali Então foi muito Significante pra gente E desde lá A gente ficou conhecido no Brasil inteiro Fomos fazer agora o Réveillon Pela segunda vez No Acre Já então quer dizer Tudo graças ao The Voice Já tocamos no Rio Grande do Sul Chegaram no Acre No Acre Que maravilhoso Já estamos no Rio Grande do Sul Vários estados Que a gente nem conhecia Depois do The Voice E a participação de vocês Ela foi muito marcante Por aquela apresentação Ao lado do Léo Paim Que foi o O campeão O grande campeão A gente brinca Tipo a gente perdeu pro campeão O campeão Exatamente Pode perder Perdeu pro campeão Mas cara Foi uma apresentação Uma batalha incrível E que até hoje viraliza na internet Foi cara E no Facebook No Youtube Eu sempre vejo E foi uma energia tão forte Que até as pessoas Que falam pra gente Cara eu assisti aquela batalha Eu chorei e tal Aí esses dias eu falei Vou lá assistir Cara eu assisti Eu senti aquela mesma energia De quando a gente tava cantando É engraçado É louco né cara Foi louco né Foi muito forte E você não entendeu Se acabou Meu amor Não queira mais Uma vez Por favor Não tem que me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verão que só vai E nos ensaios Vocês já perceberam Que seria Essa energia Vocês chegaram a ensaiar Antes Eu acho que foi a intenção nossa Mas não tanto A gente não imagina O que vai acontecer Na hora ali Para o público O ensaio foi uma coisa Fizemos ali Foi meio que Uma tensão Porque você tem que Passar rapidinho Tem várias outras pessoas Que precisam fazer também Mas na hora da gravação Cara Foi uma coisa Mas a gente já tava Com uma intenção De tipo assim Como era uma batalha A gente chegou a combinar Com o Léo Falou Léo Vamos fazer um número bacana Vamos pensar em quem vai passar Ah vamos fazer um show Porque de último caso A gente leva uma atração legal Para quem está em casa assistindo E foi esse o combinado Nós entramos com essa ideia E a atração Da forma como vocês montaram Ela fica para a eternidade Não é Exatamente Foi uma disputa Vocês assim Foi um número Foi um número Foi maravilhoso E o Léo Acho que ele também Ele foi muito generoso Com vocês Vocês foram generosos Com o Léo Então a coisa encaixou mesmo Foi com certeza Também foi Ivete Sangalo Michel Teló Que mais que tá Tudo Foi incrível Pessoal que tá em casa Que tá acompanhando Esse momento da entrevista Procura aí no Google A apresentação deles Com o Léo Paim Márcio Douglas Léo Paim No The Voice 2018 2018 Cara Tá na história Isso aí tá na história E essa participação Eu queria saber detalhes Assim do The Voice Como é que vocês chegaram lá Como é que Era o dia a dia De ensaio De números Como funcionava Pra gente chegar lá A gente fez várias inscrições Foi uma Várias etapas Várias etapas Não, mas eu falo Antes de ser aprovado Ah tá Sim, era Eu tinha feito várias vezes Quatro ou cinco inscrições A gente fez A gente até perdia as esperanças Deu Ah, mexe de extrema Não, não dá certo Fizemos outros vídeos Até produzidos O Kikão, lembra A gente fez um aqui Em Campinas Onde a gente tá gravando hoje E a gente desistiu Aí eu tava em casa Falei Cara, vamos gravar De novo Vamos fazer Vamos tentar a última vez Mandar pro The Voice Aí eu lembro Aí eu lembro que a gente foi Na casa dele Fizemos um vídeo Bem simples Fundão branco E fizemos a música Aí abriu Aprovou A gente começou a fazer Etapas Etapas E nunca eles dão a certeza Que você vai cantar No palco É Sempre assim Tal dia vocês Tal lugar Eu tô uma passagem Vai E nada de certeza Sabe Então até você pisar Naquele palco Nas audições As cegas ali Cara É tudo uma Incerteza Uma tensão É uma loucura Com os outros participantes Você tem um contato Você fica tudo hospedado No mesmo hotel Mas E por exemplo Aquela primeira apresentação De vocês Vocês cantaram uma música Da banda Malta Malta Grande sucesso Da banda Malta Exato Vocês ensaiaram ela Muitas vezes Com a banda Que toca no dia Como que funciona isso? Na verdade Eles mandam pra você Você grava Quando a gente foi lá Levaram a gente Num lugar lá A gente gravou ela O Márcio Com o violão Depois a banda Fez ali em cima Ele gravou E mandou essa gravação Pra gente É Faz a produção E manda pra gente Ficar ouvindo Vai ser assim Vai ensaiar com a banda Mesmo uma vez Antes Um dia antes Outro dia já Sai cantando Vai ter responsabilidade E o retorno Não tem retorno No primeiro Na cegas Você não tem retorno É o monitor Não tem o fone Sim Então é ali Totalmente diferente Do que vocês estão acostumados Exatamente E você tá ficando nervoso Por isso que muita gente Às vezes chega lá E não canta Tá legal Porque tá nervoso Não tem um retorno Você fica meio Mas faz parte Eu tive a oportunidade Contando o pessoal em casa De ouvir Eles cantando Essa música Antes até da apresentação Não sei se vocês vão lembrar disso Vocês contaram pra mim Qual seria a música E cara Foi a hora que vocês cantaram Eu falei Pô Vai passar É muito Verdade A forma como vocês fizeram Você iniciou na primeira E depois o Márcio Entra na parte alta Rasgando O que a gente queria levar Como era uma dupla sertaneja Eu e o Márcio Nós conversamos Fomos assim Cara vamos tentar levar Algo diferente Porque já é uma dupla sertaneja Chegar lá cantando Vai ser muito previsível Então vamos tentar levar Algo diferente E deu certo Até na inscrição A gente mandou uma música Do Jorge Versilo Final Feliz Final Feliz Do Jorge Versilo Então tipo assim Essa estratégia Deu certo Levou a gente Mas foi a batalha E quem virou Foi o Michel Michel e Ivete Aí não tinha jeito Tinha jeito Cara a convivência Com o Michel Teló Foi legal Ele parece ser um cara legal Foi Ele é muito boa Fizemos um ensaio Ele é exatamente aquilo ali Bem autêntico Conversamos no batidor Com ele Ele é um cara sensacional Ele ajudava no dia a dia Nessa Fizemos dois ensaio Com ele assim Deu uns toques Deu uns toques Gostou Mas Tem uns produtores É um baita músico Cada cantor Tem um produtor Verdade Você sentava mais Os produtores também Fazia as escolhas É o Michel Ele conhece muito De música De instrumentos São foneiro Ele é um cara Que pode apresentar muito Mostra Para um candidato Ali do The Voice Com certeza E ele é Ele é tudo aquilo ali mesmo Tipo assim O cara você olha Para ele assim É uma inspiração Passa a verdade Passa a verdade É legal É muito bacana Vocês tem algum tipo De contato com ele ainda Nós tivemos Nós fizemos um show Participação depois Do The Voice Com ele Eu lembro De alguma foto Ele chamou Ligou O produtor Fez questão de ligar Vem no show Vamos cantar perto Da sua cidade Nós fomos lá É que a gente entende A vida é corrida demais O cara não é correria da nada Não tem que Vocês também tem uma vida Parecida É então Estamos indo para o Acre Para o Sul É uma A parte da logística Na música É muito Muito complicada Está tudo certo Se encontra nas estradas É isso aí O começo Da história de vocês Na música Ela começa Pela mão De Edson Hudson De Edson Não sei principalmente Como que funciona Essa relação Porque eu lembro Que eu conheci Marcio Douglas Sendo apadrinhado Por Edson Hudson É Na verdade O Edson Hudson Eles O pessoal Que Os fãs Sabem disso Eles Vieram do circo Nasceram no circo Tem toda essa história O circo que eles vieram É dos nossos avós Nasceram Estankovic Não Estankovic É a parente deles Mas é antes Estankovic ainda O circo do meu avô Era quando Os meninos Eram crianças Eles eram tipo Criancinha Cantava já no circo O pai deles Ali como palhaço Então eles cresceram Junto ali Com a nossa família Com meu pai Com meu tio E ficaram muito amigos Então Depois que ele saiu Do circo Meu avô Nunca mais viu ele Eles sumiram Eu acho que deve ter ido Por Estankovic Perdeu o contato Perdeu o contato Então quando eles Eles fizeram o sucesso Um dia ele estava Num churrasco Ele comentou Ele falou Cara queria ver o Lesca Aí tinha um cara lá Que estava fazendo churrasco Que era um churrasqueiro Ele falou Eu era da minha cidade Ah é Aí marcou Leva o contato lá E marcamos de se encontrar Aí ele foi lá pra ver O pai dele queria ver meu avô Aí foram lá E a gente já estava Cantando lá na cidade O pai dele é o Beijinho Beijinho Aí Foi lá na cidade E a gente já estava cantando Aí meu pai falou O Edson Ajuda meus filhos Eles cantam também Aí o Edson Canta aí Nós cantamos Eu falei Não vocês cantam também Mas muda pra Limeira Aí o pai deles falou Muda pra Limeira Aí nós viemos pra cá Aí nós viemos Vocês vieram pra Limeira Na intenção mesmo De trabalhar De estar perto do Edson Quem começou com a gente Foi o pai deles O Beijinho Começou a levar a gente Nos lugares E apresentar A gente começou a cantar Em todos os bares De Limeira E festa E barzinho E churrascaria E aí E em cima E Mas a carreira Aí foi tudo Uma trajetória Aí quando nós começamos A cantar em Campinas Também aqui né Márcio Aqui em Campinas Que deu É cara Quando vocês começam a vir pra cá Pra Campinas Campinas Tem uma A gente não fala muito Mas tem uma Foi 2007 2008 né Tem uma importância Muito grande Campinas na nossa carreira Porque Nós ficamos mais conhecidos Aqui do que Limeira É Nós cantamos muito Limeira Lá em Limeira Eu cantava em bar Em churrascaria Quando eu vim pra Campinas Foi quando o sertaneiro Tava começando a Entrar no universitário ali Que era na Cachaçaria São Joaquim Nossa cara Ali era Ali Eu cantava sexta Nós cantava sexta Na Cachaçaria No Cambuí Sábado Lá em Churrascaria Então ficando tocando com ele Uns dois, três anos assim Vocês chegaram a tocar no celeiro também? Celeiro Celeiro Paiossa Tudo Mas começou na Cachaçaria Na Cachaçaria Que legal O Wendel O Wendel Inclusive até mandava um abraço pro Wendel O Wendel é figuraça Faz parte Muito da nossa carreira Pô, que legal Aí o Edson viu Falou Cara, os meninos estão indo bem E tal Aí colidiu dele separar lá É, foi nessa época que eu conheci vocês Assim Foi nessa época Azul A gente fazia a turnê com ele É, a turnê com ele E ele fazia questão de apresentar vocês Toda apresentação que ele fazia Ele falava muito do Márcio A gente desconheceu na Azul aqui, né? Sim É verdade Desconheceu na Azul Exatamente Então nós ficamos dois anos com ele, né? Quando eles se separaram E você ficou com a estrada com o Edson Como? Ficou com dois anos Você fazia a segunda pro Edson, né? E o Márcio De guitarra Eu fazia o back vocal pra ele Cantava Eu fazia sanfona, violão Cara, era uma fase gostosa, assim? Vocês Foi bom Conhecemos o Brasil inteiro Aprendemos muita coisa, né? E aprendemos A gente fala que A gente deu um salto, assim, de uns 10 anos na carreira Porque A gente tava acostumado a tocar em bares ali só, né? Começou do nada Começou a tocar em Palcos pra 50, 60 mil pessoas ali O primeiro show que a gente fez com ele A gente não esquece, né? A primeira vez a gente sempre A gente nunca esquece, né? A gente fez na Praia Grande, cara Aberto, assim Época de janeiro Foi o primeiro show da turnê em janeiro Aqueles eventos que tem Sim É, de rádio E muita gente E a chuva, cara Mas tinha umas 150 mil pessoas A perna tremia, assim, ó Você tá com um artista grande Tocando guitarra Fazendo a parte do Woods A perna tremia, assim A gente fazendo show Eu lembro até hoje E era só a parte do show Um dia antes Todos os solos eu fazia Todos Um dia antes eu tava cantando no boteco ali Depois eu ia tocar no lugar Que dia foi tenso, cara 150 mil pessoas Foi uma mistura de Você tá ali com o seu ídolo De responsabilidade A gente aprendeu muita coisa Foi bem louco Então a gente deu esse salto Muito grande aí na carreira E vocês ficaram Vocês estavam muito próximos Ali da dupla Nesse momento de separação, né Sim E era um momento de comoção nacional Assim, né De tipo, cara Eu lembro que Eu era muito fã de Edson Eu sou muito fã de Edson Mas nessa fase, assim Quem era fã sofreu muito, né E vocês viveram esse momento de perto Assim, né Essa transição Sim, cara Era muito estranho Porque eles falaram Que ia terminar o ano ali E a gente ia vendo chegar Você já entrou no lugar de pedido ou não? Não, foi não Foi assim, ó Eu lembro que o Edson fez um show no dia 31 Na Paulista Na Paulista E a gente já tava O Hudson já tava ali Depois o Hudson já foi embora E o Edson já começou sozinho no outro dia No dia 1 era só Edson Era só Edson Um agulho muito louco Mas vocês deram conta do recado Foi bom, cara Foi muito bom pra gente Pro pessoal em casa também Que tá acompanhando a entrevista É legal procurar Tem uma participação do Edson No estúdio show livre Show livre Vocês aparecem bastante Acho que tem uma Verdade Bastante coisa Ele fala muito de vocês Sim Ele fala muito bem do Douglas A segunda voz E você Tem bastante coisa Esses dias mesmo o rapaz Marcou até a gente A gente tava lá Na Rádio Massa Na Rádio Massa O cara Verdade Eu vi isso aí O cara filmou E marcou a gente Até repostar Esses tempos atrás A gente publicou É Só contando rapidinho Essa parte, Cauê Te cortando Pode faltar Eu gravei um CD Do Edson Na volta com o Hudson Quase voltando Eu fiz todas as guitarras De todo o disco Eu só não lembro O nome do disco Eu sou lá De Edson pra Hudson Esse aí Eu gravei todas Eu gravei todas Eu tava internado É, tava internado Eu gravei todas as guitarras Nesse álbum aí Eu tava ouvindo Eu lembrei, cara Coisa que a gente esquece, né Eu tava lembrando Eu gravei Eu gravei esse disco inteiro Guitarra Que legal, cara E tem bastante coisa Às vezes eu tô em casa Eu fico pesquisando no Google Em outros canais Lembrando, né Cara, aparece cada coisa Caraca, que legal Isso aqui Você nem lembra, mano E dentro disso Eu lembro muito bem Porque eu acompanhava Toda a carreira de Edson E passei a conhecer vocês Pela internet Teve uma gravação Com o Gustavo Lima Teve Uma participação Que o Gustavo Lima fez O Gustavo Lima Menino, né Começo de carreira Assim, já tava estourando O Gustavo Lima a gente conheceu Se eu contar pra vocês Você não vai acreditar Nós conhecemos Quando nós tocavamos com o Edson Mas quando eu tava com o Edson O Gustavo Lima ia no show Ficava lá na frente Assim, ó Edson Ele não tava nem conhecido O Naná O baterista Dava a baquita pra ele Ele magrinho Ele ia lá E acabava o show Nós ficávamos no hotel Ele ia lá na porta Queria ver o Edson Aí o Edson Ainda correria e não vinha Ficava lá fora tomando Bateando papo Ele cantava as músicas Ali pra nós Verdade, cara Nós ficávamos no arrum Quantas vezes Ele tava aqui ali de fora Ele cantando Ele cantou as músicas Tudo de lá Essas músicas Cordeiro Esse cabelo Cantava lá fora Bebendo Quando veio muito tempo O Edson conheceu ele Aí ele chamou Aí ele começou E o Edson contou esses dias Que o Gustavo Lima Também viajou com eles Em algum determinado momento Viajou com eles Nos ônibus Nas estradas Foi na mesma Nessas épocas Ele cantava tudo atrás E dava pra ver alguma coisa Diferente do Gustavo Lima Que seria um artista A gente já falava Ele tinha esse lance Mesmo de composição As músicas Ele chegou e começou A mostrar todas essas músicas Tanto que eu lembro que Depois de muito existir Como a gente ficava muito com eles A gente falou É, você tem um cara aí E tal O Edson falou É, eu sei quem quer Aí ele chamou Foi no quarto Aí o Edson começou A cantar as músicas lá Cantou Essa Inventor dos Amores Cantou tudo lá Aquela O Você é o Mundo Sabe? O jeito Rosas Eu não sei se é dele Essa música Mas eu acho que ele já ia gravar Tava no jeito Aí o Edson Pegou o telefone E falou pro Zezé Zezé Tem um cara aqui Canta igualzinho a você Nossa Era muito parecido E o Edson já ligou pro Zezé Lá ali no quarto com ele É, mano Verdade, cara Ali já sabia O Edson já falava Esse cara vai ser sucesso Ele era diferente Diferente, o cara é diferente Que legal Vocês viajaram muito com o Edson Vocês estavam contando E o Edson teve uma fase ali Que ele era Como você falou ali Muito próximo do Zezé Do Bruno De outros artistas Vocês tem histórias Com esses artistas Conheceram esses caras Nessas viagens que vocês fizeram Como que era? Temos Nós já fomos na casa Do Bruno A gente passou a noite Aonde é? É quando ele morava Sorocaba Que é Sorocaba Nós fomos lá, cara Um dia lá O Edson pegou a gente lá O Edson era vizinho dele Não era? É, o Edson tava Construindo uma casa O Edson tava ali em Meira Ele falou assim O cara Ele foi em casa Foi ele, Adriana Na época A ex-esposa Ex-esposa Aí ele Vamos ali comigo Vamos ali Aí eu e o Douglas Tipo, eu tava com uns 17 anos Ou uns 20 e pouco Mas vamos aonde, Edson Minha mãe Onde vocês vão levar os meninos? Não, só pega uma roupa aí Vamos ali comigo Leva a roupa Aí nós todos animadão Nossa, dá um rolê com o Edson Aí saímos Passou no mercado Pegou umas 20 peças de picanha Exagerado pra caramba Vamos Pegou a estrada E não falou, cara Lembra disso aí? Vamos falar, velho Vamos ali comigo Aí, putz Chegando lá Na casa do Bruno Nesse dia Nesse dia tava o Bruno Michel Teló Michel Teló Felipe Falcão Tinha mais alguns artistas O Vinícius O filho do Felipe Ah, do Felipe Falcão O Melute Belute também tava? Melute acho que não Aí passamos, cara Passamos a noite lá Cantando pro Bruno Aí No outro dia, né, Douglas? No outro dia O Bruno Vamos tomar um café, né No ano dezembro Tinha uma mesa, assim Ele pegou o violãozinho, assim Começou a cantar umas bodas Nossa, só no violão Rapaz O cara canta mesmo O cara canta melhor ali Do que no disco, pô Você é louco É verdade O Bruno tem essa Caraca Tem essa diferencial, né De manhã, pô Acabou de acordar É É impressionante esse cara Foi legal esse dia O grave que ele tem E o agudo que ele chega É E era legal o Edson E ele cantando juntos, assim Porque o Bruno Tem aquele agudo absurdo, né O Edson cantava muito A música de Sororó É, era bonito, né Bonito Eu lembro que nós cantamos Uma música Vida Vazia Pra ele O Edson falou Os meninos cantam bem, Bruno Ele chegou a chorar, né Aí ele começou a chorar, assim Se emocionar É o que ele escreveu, né É, a música é dele Ele falou Eu lembro eu com o Marrone Enquanto nós começamos Os ventos vindo cantar aqui Que legal Eu falei, legal pra caramba Que história E o Edson levou nós na sala, assim Mostrou o sede que a gente tinha gravado Ele elogiou Pô, vocês cantam bem, cara Pô, vai mesmo Deu uma força Continua, vai, vai, que vai Que legal Ah, o bom, né Baita história Sensacional O Zezé tem alguma história? O Zezé também, né Chegamos aí na casa do Zezé Uma vez Auri em São Paulo É O Zezé também História bacana A gente foi na casa dele O Zezé chamava de miudinho Ô, miudinho A gente foi na casa do Zezé Aí fizemos Fizeram uma janta Todo mundo comeu pra caramba Aí não sei se foi você Que perguntou Não Que perguntou Aí ele Como é que você me engorda, cara Como é que você me engorda, Zezé Não sei o que Comendo pra caramba Comeu pra caramba Falou, cara Eu cheguei em casa Vou malhar, velho Uma hora na esteira Antes de dormir Antes de dormir Tipo assim Era duas da manhã Mas você tá brincando Você tá tomando? É Ele falou Vou chegar em casa agora Vou malhar Vou malhar E não é verdade O problema não é eu tomar O problema é que eu vou fazer depois O cara ia queimar, cara Você acredita? Impressionante Ele malhava, tal E o Zezé Hoje com Não sei quanto O cara tá melhor que muita gente Tá melhor que muita gente De 30 aí Ó, ele olhava pra mim assim Ele falava assim Ô, cara Uma vez eu não esqueci de dizer Ele falou Rapaz Tem coisa que não dá pra entender, né? Olha pra você ver Um rapaz desse tamanho Contou pra mim Você desse tamanho E eu Se você tivesse tirado 5 centímetros de círculo passado Pra mim Não ia fazer foto pra você E pra mim Por quê, cara? Por quê? Cara, figura O bicho é baixinho, né? É baixinho, é baixinho A gente Foi gravar uma entrevista Com o Zé Neto Cristiano Começou a tomar cerveja E tal O Zé Neto falou assim Ó, chega aí Fez assim pra mim, né? Aí encostei do lado dele Ele pegou o celular Sim, ligou pro Zé, velho Em vídeo Aí vou botar o celular pro Zé Eu falei Puta merda, velho Não sabia nem o que falar Perna treme, né? Aquela coisa E o Zé Zé falou Gente boa demais Gente boa, não Tá perfeito Aí daqui a pouco Desligou o Zé Eu agradeci ele Abraçei ele Eu falei Pô, obrigado, velho Não precisava ter feito isso, não E ele Não, vou ligar agora Pra um outro amigo aqui Contou o Daniel, velho Caraca E o Daniel também Gente finita O Daniel tava no sofá da casa dele De camisetona larga Shortinho E pô, obrigado Falou Vocês foram naquela gravação Que o Edson gravou A música com o Pelé? Sim O Pelé é um cara Que o Edson falava Na verdade É uma pessoa Que você sabe que existe Mas você nunca vê o cara Aí você vê o cara Às vezes você fala Meu Deus do céu E o cara é humilde demais O cara chegou na casa Do Edson lá Num carro Tipo assim Simples Imaginava que era o cara E você sabe que o Pelé Ele é simples demais Hoje ele enfrenta Problemas de saúde E tal Mas Eu lembro que uns 5 anos atrás Saiu uma lista De quem mais ganhou dinheiro No ano No esporte O Pelé tava entre os 10 Tipo O cara já foi aposentado Há 50 anos Aí eu lembro que o Edson Falou assim Gente Não vamos ficar incomodando não Ficar pedindo no toque É chato Aí ninguém fez nada Aí ele falou assim Pô Edson Acabou acontecendo uma coisa Porque ninguém pediu Pra tirar foto Eu tô me sentindo mal Que aí ele falou Não Vamos tirar foto Que traga um pouco Ele pediu pra tirar foto Aí nós fomos lá tirar foto Cara Simplão de tudo Cara E vocês que estão No meio aí dos artistas A gente tá falando disso É É legal o que Os artistas Eles são Depois que vocês conhecem Eles são gente como a gente É Com certeza Eu digo Esses grandes artistas Já estão há muitos anos Edson Bruno Pelé Igual vocês falaram Depois quando tem oportunidade De conhecer pessoalmente Vocês vêem que eles são pessoas Comuns Exatamente Qualquer outro Exatamente Agora falando da carreira de vocês Quantos projetos vocês já gravaram Vocês tem isso na cabeça? CDs foi Ela gravou uns 4 CDs 5 CDs 4, 5 DVD 3 3 DVDs 3 DVDs E 4, 5 CDs O último foi em Goiânia A gente gravou um pouquinho Ao vivo em Goiânia Isso foi bom Ficou legal né Muito bom O repertório ficou muito bacana Mais uma indicação que eu dou Pra quem tá assistindo Projeto O último projeto De Marcio Douglas Ao vivo em Goiânia Muito bom Eu vim hoje escutando na estrada Já tinha escutado E tem músicas ali Cara Você vê que assim Bem feia A seleção de músicos Foi muito bem feita O bacana é que a gente tá sempre melhorando o repertório Mil quilômetros Mil KM Mil KM Muito boa Boa essa música Muito boa Cidade Escura Cidade Escura A mais agitada que é Jacólia 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 Sensacional E eles fizeram uma regravação Incrível também De Bruno Marron As duas de Bruno Marron Por um gole a mais Muito bom Estudou mesmo Não Eu ouvi mesmo De verdade Ouvi essa Nos últimos tempos eu ouvi Esse projeto E ouvi a live também Ah tá A última live Ficou boa A live de modão Que vocês fizeram Ficou boa Ficou boa Essa live Sensacional Fui daqui De Campinas Essa live O pessoal tudo fala pra gente A gente fez Leia Tuma Bar do Porto Ficou bacana mesmo Eu sempre falo nessa live aí Esse projeto Ao vivo em Goiânia Que teve a produção Do Minha Zato Foi Um dos produtores Ou ele foi o principal produtor Ele produziu Quem fez os arranjos Foi o Juninho Sarpa Ah o Juninho Sarpa Que é de Arthur Nogueira O Juninho Sarpa é muito bom Demais Muito bom O Juninho tá arrebentando aí nos arranjos É por isso que ficou Ficou nessa qualidade Eu ia até falar isso pra vocês Porque a qualidade Musical Tá muito alta De voz Isso é bom Isso é bom Conhecia já Mas o arranjo Tá muito legal O Juninho é muito bom O Juninho é muito bom O Juninho é muito bom Parceiro nosso também E vocês ficaram satisfeitos Com o projeto Demais A gente já tá planejando Um outro já Já estamos planejando A gente tá pensando em fazer Já um novo projeto Quais são os próximos planos Pra Marci Douglas Calma aí A gente tá pensando em fazer Um projeto Mais voltado assim Regravações E mostrar mesmo O que é o Marci Douglas De pegar um voz de violão E uma sanfona O que a gente tá acostumado A gente fazia nos botecos E quando a gente faz Nos particular A gente faz isso E agrada muito Então a gente precisa mostrar isso Pra galera A gente sente que o povo Recebe bem O show nosso Que a gente faz com banda É legal Mas quando a gente faz Em voz de violão A gente sente algo a mais Pô que legal Tem uma coisa ali Sabe A gente tem que mostrar isso A gente precisa levar isso Pra galera Douglas você toca sanfona Não toca Cara eu sempre Já vi uma vez Dá umas arranhadas É relaxado demais Eu não dominava muito baixo Aqui não A baixaria aqui Nas teclas Até vai Mas aí Eu já vi você Eu show que eu toquei Na época com o Ed Na turnê ele tocava Aí eu tava tocando direto Aí eu treinava Aí eu fiquei bom Mas depois 2010 eu parei de tocar Você também Mas o Marci Toca muito violão Guitarra Até viola Até viola né Marci Toca viola Tocando viola Sim Se eu tivesse continuado Hoje eu já tava bem melhor Fiquei mais de 10 anos Na cabeça Não me ideia Rependo de não ter continuado É muito estudo né É estudo demais A baixaria aqui Então vem um projeto de modão aí Então vai vir cara Estamos oferecendo O repertório como vocês vão selecionar Vocês sentam e brigam E quebram o pau A gente falou mais cedo sobre isso Vai pegar os lado B lá Que foi o grande sucesso No álbum né E essa aí ficou escondida Sempre tem os lados B Que passa Que é boa Às vezes é até melhor Que foi trabalhado né Exatamente Porque o meu comércio Passa rápido né A gente vai estudar bastante isso aí Tem que sentar e estudar mesmo Pegar Tem a ver também com a nossa identidade Artistas de que geração Vocês pretendem regravar assim Principalmente Ah de Sandy Jura pra cara Cara é Não é Tem que ser A gente tava comentando isso hoje também né Às vezes Cara eu penso em pegar A geração mais nova Eu penso em pegar Tipo Jorge Matheus Tem muita música boa É muita coisa boa Isso que eu ia falar Jorge Matheus Guilherme Santiago A gente tem um detalhe Que a gente conhece música Eu com o Mar A gente canta sertanejo Já faz mais de Bem antes da universidade Então a gente conhece Muita coisa antiga também Mas tem que tomar cuidado Porque as vezes O público hoje nosso Não conhece É verdade Então a gente também Tem que pegar um pouco Desses mais novos aí Talvez anos 90 Eu tava comentando esses dias né Marcio Pô Você pega a música aí do Jorge Jorge Dante Sorocaba Um monte de música legal cara Que ficou né Pra trás Exatamente E são boas Guilherme Santiago Você vê o mercado É tão rápido É uma coisa que Jorge Matheus De 2008 2007 Já virou um bondão né Jorge Matheus 2006 2007 Pô Essa música é maravilhosa Antiga Olha que engraçado Mais de 10 anos A gente tá envelhecendo Mais de 10 anos 15 anos tem isso aí Eu acho que esses projetos Tem tudo pra marcar Talvez uma virada Na carreira de vocês Vocês já tiveram várias né E acho que toda a carreira é assim Toda a carreira é assim É muito legal Vocês estão subindo Mas tenho certeza que esse próximo Tem tudo pra mostrar ainda mais A essência de vocês Porque teve uma fase mesmo que Precisava de música Muita música inédita né Coisa inédita Precisava Hoje o público tá querendo também Ver a pandemia Não sei o povo ficou mais em casa Queria ouvir músicas que conheciam né E parece que tá E tem muita E eu acho que isso também Você falou uma coisa Que faz muito sentido Cauê É um efeito De como o mercado é rápido E não dá tempo de ouvir As outras coisas Então as vezes um CD Que tinha 15 músicas As pessoas vão ouvir mesmo ali Só aquelas 6 ali Principais E as outras Passou Aí a hora que vai gravar O cara grava de novo Então aquilo ali fica É coisa boa que ficou pra trás ali Então Tem muita gente gravando Então tem gente que entendeu isso Fala cara Não precisa talvez EP né cara Viu lá moda EP Vamos pegar essas coisas lá Que tá atrás Que são boas Que tá esquecidas né Já tá meio que no Inconsciente Exatamente E tem uma coisa também Que a música Ela pode ser gravada Várias vezes Claro que tem algumas aí Que já Assim já foram muito Exploradas e tal Mas cada um Passa a sua verdade Passa a sua verdade Exatamente Eu ouvindo vocês cantarem Por exemplo Passou da conta Passou da conta Não é a mesma coisa Que nenhum dos outros Cada um tem Isso que é o legal né O Zezé cantando Tem uma pegada O Bruno cantando Tem uma pegada O Beijinho falava isso pra gente O pai da Etude Falava cara Se você vai gravar uma música Do Zezé Você tem que cantar De uma forma Que não lembre ele Ou até melhor que ele Porque você tá cantando A música do Zezé É que é duro né A gente tende a querer Cantar É Você tem que tentar fazer uma Porque aí Quem ganha a arte Vai ter mais uma versão Da música É isso Exatamente Identidade né Os artistas hoje Pessoal Vamos agora Pra mais uma parte Aqui da entrevista Uma parte um pouco Mais direta Chama Eu já e eu nunca Então uma coisa mais direta Mas a gente pode parar No meio também Pra explorar um pouco Esses temas Já fizeram show bêbado Já ou nunca Marcio Já Douglas Rapaz Com certeza né Eu acho que é melhor Você perguntar Se nós já tínhamos feito Isso um só Inclusive Inclusive no meu casamento Nossa Verdade Não E eu cheguei no seu casamento Contando Só que você não sabe Nós chegamos no casamento dele Aí a cerimônia Pedimos pro nosso produtor Pegar uma bebida lá A cerimônia Então não pode Não pode Porque né Os noivos Aí eu falei Mano Conhece o cara Amigo Não Mas não pode Aí eu fui entrando no palco Eu falei Mano Marcio Será que não entra no palco Ele já vai dar Quando ele entrou no palco Ele já tava com o copo Assim com o rito Já peguei Ó vamos tomar aí É verdade E eu lembro que Eles estavam cantando aqui E tinha uma garrafa Do lado Assim Era do Marcio Eu não sei Eles arrumaram Mas já O cerimônia Foi mal Foi mal Abrifado Desculpa Pô O calhão Não A gente tá lá O calhão Eu fui entrando no palco Ele nem me comentou Já me deu uma cachaça Pô Ali era a festa entre amigos Então já Já fizeram o show meu Passaram o perrengue na estrada Vocês de logística maluca aí Que tem Já Nossa Tem uma história boa aí Tem muita história Cara Tem Meu pai lembrou uma história boa ali Quando a gente cantava lá em Minas Mas a gente colocava as coisas Tudo dentro do mundo Colocava tudo Era contrabaixo Essa é boa É baixista O violão O Márcio Eu e a minha mãe Viajava de dois carros ainda Aí meu pai pegava a bateria Desmontava os coros Colocava em cima do carro E eu lembro que esse dia Foi no Unus Eu tava com as 30 de atrás E o Nint Tem aquela parte Aquela portinha E nós voltando De Guapé até Era Guapé A cidade Quando a gente vê Mas é tão frio Que fecha o vidro aí gente Aí não Já tá fechado A hora que a gente olhou pra trás Cara O porta-mala aberto E nós andando lá em Minas Aquelas estradas assim Uns 30 quilômetros Não caiu nada Verdade A carga ficou tão bem feita Tinha encaixadinha Contrabaixo Lá atrás Violão Se cai Já era Caixa de som Era o único instrumento Era o único que não tinha Ele é parado Cai lá Vocês já ficaram sem voz No show? Eu já Cara Eu perguntei isso Pro Eduardo Costa E ele falou Pô Teve um show Que eu não tinha Assim nem Aconteceu isso comigo É difícil isso né Porque acontece É ruim Na verdade foi num show Acho que foi em Americana Que Eu tava cantando E aquele negócio De dar intervalo Até falava pros donos da casa Para com esse negócio De intervalo Regaço artista Regaço Regaço Você tá quente Fazendo show Você faz uma hora de show Um intervalo Você parou aqueles 20 minutos A voz ela Entende que você parou de cantar E pra você voltar de novo Cara É como você faz dois shows Na noite Também é Força pra caramba Aí fui voltar na segunda parte Cara Não pegou no tranco Sabe Não foi Não foi O empresário nesse dia Tava no show E cantava nesse show Eu olhava assim Pra todo mundo Não vai dar Não vai Não vai rolar Não vai rolar E nisso eu saí Cara Eu saí do palco Sai do palco Deixou o Douglas Não vai Eu fiquei constrangido Eu fiquei mal Comigo mesmo E eu tive que cantar Eu saí do palco E fui pro camarim E os tontos do alto Chateado 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 Porque você fica Lógico Caramba Isso aqui é o principal Do seu trabalho É só moral Tem que cuidar Ferramenta Por isso tem que cuidar Depois nunca mais aconteceu Aí eu lembro que eu comecei Eu peguei uma tecla nova Nunca mais Eu comecei a cantar De primeira Eu quase chorei E meu pai Foi pro fundo do palco E ficou com o microfone Fazendo segunda voz E as pessoas do camarote Vendo Olha lá Os caras Tô louco Tá tudo mentira Tá tudo blando Tá tudo errado Isso aí Tá saindo segunda voz Da mãe Tenso cara Isso é tenso Mas é ruim cara É ruim mesmo Eu já ou nunca É Olha que Eu fiquei com medo Dessa pergunta agora Você não falou nada Entrou no mal Eu já ou nunca Gravaram uma música Que achavam ruim Mas mesmo assim Gravaram Vai passar Rapaz Eu acho que não Porque a gente sempre Teve esse cuidado De escolher as músicas A gente fala Cara vamos gravar isso aqui A gente sempre Faz questão de ter um Uma linha ali Vamos colocar um No começo a gente sempre fazia isso Deixava uma parte Para fazer umas coisas Mais clássicas Os modão Às vezes uma regravação Como tem uma música Que vai falar de De bebida Aqui vamos colocar Outra que é mais romântico Sempre tem esse cuidado Assim É que as vezes Quando você faz o arranjo Acontece de músicas Não ficarem Como você esperava E também o contrário Músicas que você não dá nada E fica boa pra caramba Isso aí muda muito Na hora que tá fazendo O arranjo Eu já ou nunca Dividir um palco Com um artista Que vocês nunca imaginaram Dividir? Já Já? Já? Ok Vários hein Conta uma aí Já fizemos várias participações Com cantor Com famosos Mas Acho que o maior Foi a do casamento do Etos Que tava todo mundo ali junto Tava todo mundo Zezé Gustavo Lima Marcos Bellucci O Cleverson Do Roupa Nova Que mais? Seleção hein Cara e aí Pra fazer o show O legal né Tava cantando O Gustavo Lima Foi na bateria Foi na bateria Pegou guitarra Mas curtiram bastante o show Foi legal E era o show de vocês Show nosso Show nosso No casamento do Etos Eu lembro que o Marcos O Marcos do Marcos Bellucci Inclusive é Amigão nosso Sempre a gente Ele é muito legal Ele e o Bellucci Bellucci nós andava junto Também na época do De Lacalto Tu vi Lacalto Com o S lá Eu e o Bellucci Lá embaixo Lá andando E eles são muito gente boa Eles sempre Deram de boas dicas Pra gente No show A gente já foi em shows Com eles Eles já Eles já Passaram né Ô carinha Como é que vocês estão Querem saber da carreira Na época do The Voice Mandaram Desejando Boas vibrações Não Os caras são sensacionais E o Marcos falou no dia Cara O show de vocês é muito bom O que que é isso Muito bom Já sabe Vocês vão acertar também É assim mesmo Sabe Sempre deu Sempre dão essas Essas injeções de ânimo Que é bom pra gente É porque Os caras já sabem o caminho Lógico E questão de qualidade De vocês Como a gente falou aqui Durante a entrevista Era incontestável A qualidade musical Vocal Obrigado O Marcos toca Violão Guitarra Viola O que mais Marcos Você toca mais coisa Ou não Outras coisas eu toco Mas escondido Ultimamente O único instrumento Só isso O único instrumento de corda Que eu tenho tocado Ultimamente é sino O único instrumento de corda Que eu estou tocando é sino Ele está falando de campainha É Escondido Ele sai correndo O Douglas E você Além disso Que o Marcos toca Todo mundo toca O que mais você faz? Violão Toca o violão Toca o violão Sino Instrumento de corda Sino Sanfoninha Sanfona De vez em quando Esses dias eu estava na casa de um amigo Tinha uma sanfona Eu brinquei lá Mas nossa Totalmente esqueci Parece que o meu cérebro esqueceu Completamente Também faz 12 anos Que eu não pego É legal que eles fazem Eles intercalam vozes O Douglas faz na primeira É verdade Isso é legal Me corrija se eu estiver falando besteira Mas tem um time um pouco mais grave Sim Com esse drive na voz Às vezes algumas músicas eu começo E o Marcio no refrão Ele é mais ignorante É Ele já entra no refrão O Marcio canta alto demais E canta bonito mesmo Então assim É uma dupla que Nesse ano de 2022 Com certeza está entre as principais apostas Do mercado sertanejo E antes de terminar Eu quero saber Quais são Os sonhos Os principais objetivos Onde Marcio Douglas Quer chegar Na música sertaneja Na música brasileira Douglas Boa pergunta cara Com certeza A gente já vem trabalhando Já Há mais de 15 anos Na estrada Na luta Com certeza É um sonho nosso Viver da música A gente já vive da música A gente já vive da música Mas tipo assim Viver de uma forma Cada vez Mais Como que eu vou te explicar Cada vez mais Significante Tanto pra gente Porque Isso aqui é o nosso dom A gente gosta A gente ama cantar A gente gosta Estar no palco E ao mesmo tempo As pessoas que estão com a gente Os nossos músicos Nossa equipe Nosso empresário O Francisco Que acredita na gente O Francisco É uma das primeiras pessoas Que acredita E os nossos músicos A nossa família Então isso é bacana Acho que o principal Acho que o principal É a gente passar a nossa mensagem Para as pessoas E viver disso Que a gente já vive Hoje O Douglas falou Mas passar as mensagens Para o nosso filho Para a nossa filha Que se espelham na gente E fazer uma coisa Que agrada Que agrada As pessoas E com certeza Usar a nossa música Para levar algo bom Para as pessoas Porque Não é simplesmente Também Em questão De ganhar dinheiro E ficar rico Famoso Isso é bom Todo mundo quer Não vamos ser hipócritas Mas é deixar um legado Como a gente tem o exemplo Da Marília Mendonça Algo legado Que a Marília deixou Então isso que é o legal A gente tem que entregar Vamos trocar as coisas Vamos entregar a coisa Para o mundo Aquela história Será esquecida Vamos entregar para o universo Que com certeza A gente vai receber de volta Cara você não sabe O quanto é Gratificante para mim Quando eu estou cantando Com meu irmão Simplesmente o lance De estar cantando ali Já é uma satisfação Você sair de casa Para fazer o que você ama E as pessoas aplaudirem Pô que legal Sua música é boa E ser gostoso demais Vocês amam cantar É a nossa vida É a nossa vida A gente sempre fez isso Já mais de 15 anos E poder contar com pessoas Fazendo com você E você depois Ver que através de você Do seu trabalho Do seu esforço Das suas músicas Essas pessoas também estão ali Vencendo e conseguindo Pô realmente é sensacional Pessoal durante essa entrevista Marcio e Douglas citaram Mais de uma vez O nome do Kiko Que é empresário Já há bastante tempo Já vai chegar Fazer uns 10 anos Já que o Kiko está com a gente O Kiko Acreditou nos meninos No potencial deles No talento deles Acredita né Acredita Exatamente Acredita até mais que nós Acredita lá atrás E trouxe eles até aqui E tenho certeza Que vocês têm uma gratidão Muito grande Muito grande por não só É como se a gente A gente até brinca A gente fala O Kiko é o nosso irmão mais velho Porque o Kiko já ajudou a gente Não só na parte de cantar Mas na parte também Tipo assim De pessoal Depois que eu conheci o Kiko Eu mudei até Uma forma minha de lidar Com as pessoas Você conhece o Kiko Você sabe O Kiko Todo lugar que chega Todo mundo gosta dele O cara que passa a seriedade Ali que está fazendo É outra pegada né Cara Olha vamos colocar uma foto Do Kiko aqui Vamos colocar uma foto Do Kiko aqui E quando a gente vai Gravar um vídeo Com o Kiko O Kiko é um cara Especial mesmo A gente gosta pra caramba Todo mundo onde passa Fala bem Todo mundo gosta Isso aí E queria agradecer demais Vocês por esse bate Pô cara Obrigado você Você sempre Obrigado Falando em acreditar Você e o Renato Também sempre E acreditou na gente Toda vez que a gente se encontrou Pô vocês Continuam Vocês mandam bem Parabéns Sempre falam do CD Vocês tem o mais difícil Vocês tem o mais difícil Talento Capacidade e tal O resto é trabalho É trabalho Não tem o que fazer É trabalho É isso aí Eu estava Até fazendo um off aqui Mas Essa semana A gente foi chamado Para dar uma entrevista Num podcast Cara é impressionante Como toda Toda história De todo mundo Que está Em qualquer segmento A persistência É o ponto Mais importante Talvez Da Da caminhada Com certeza A gente demorou Oito anos Para chegar Num ponto Digo assim Que está longe Do que a gente quer Demorou oito anos Então Todo mundo tem A sua caminhada Mas Mas a gente Sempre confiou Na nossa capacidade Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo E vocês tem isso Vocês tem o talento De vocês Vocês tem uma estrutura Muito bem montada Já Que vocês já estão há anos Tem experiência Presença de palco A hora que Vier Vocês estão preparados Já passaram Todos os testes Verdade Ter passado A gente está sempre É tipo um preparo Um preparo mesmo Exatamente Você falou um negócio Muito interessante Eu acho que eu vi Uma frase Esses dias O sucesso da dia Para a noite Levou tipo Oito anos Oito anos Para acontecer Para dar sorte Oito anos Para acontecer Ter uma equipe Montada Ter uma estrutura Já fizeram Muita coisa E tenho certeza Vão fazer muito mais Depois começa a Afonilar tudo Afonila tudo Na frente E A gente deixa aí As portas do conceito Sertanejo Obrigado 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 Pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse bate-papo Incrível Com o Marcio Douglas Essa dupla Que é Muito especial Muito talentosa Já fez grandes coisas Na música Como eu falei Durante toda a entrevista Procurem no Youtube Um pouquinho De Marcio Douglas Tantos projetos Mais novos Mas também Tudo que eles fizeram Lá para trás Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Os meninos são bons demais Eu queria aqui Agradecer Primeiramente Ao Kiko Empresário deles Que a gente falou Por ter viabilizado Essa entrevista Para a gente Aos meninos Ao pai dos meninos Como que é o nome Do pai de vocês? Betão Betão Betão, obrigado Valeu mesmo Também aqui A gente tem que fazer Alguns agradecimentos especiais Ao Brasa Burgers Que acompanha A carreira dos meninos Já há muito tempo Tem um papel importante Também na carreira de vocês Com certeza Acredita nos meninos Brasa Burgers Aquele abraço Croacê e companhia Muito obrigado também Maria Carolina Marmoraria Luizão E BFS Alimentos Todas as empresas Que apoiam Marcio Douglas Que acreditam Na carreira de Marcio Douglas E que também Tem um lugar especial Aqui no Conceito E esse talk show Obrigado Valeu Valeu Olha pra você Com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele chega a ser Já não quer atender Bola ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você voltar pra ele de uma vez E esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida Se preciso for Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Meu Deus